Não me esquece, é coisa que a gente carrega pra sempre. É uma ferida que não cicatriza nunca. Ele falava dos sonhos dele, o Júlio, o senhor... Não, em casa ele não comentou. Não comentava dos sonhos. Inclusive, nesse sábado, ele foi ao barbeiro, ao cabeleireiro, pra retocar a pintura do cabelo. Ele só comentou com o cabeleireiro. Em casa ele não disse nada. Se tivesse dito em casa, tenho certeza que a mãe não deixaria viajar. O que ele disse pro cabeleireiro? Que ele tinha sonhado que o avião tinha caído. Que ele sonhou que o avião tinha caído. Isso. Deus sabe o que faz. O senhor atribui o sucesso do Júlio e dos cinco meninos do Mamona, que foi uma coisa meteórica. Foi de repente, em um ano, dois milhões, mais de dois milhões de discos. Não foi um... Em menos de um ano. Em oito meses. Em oito meses. No total foram oito meses. Foi dois milhões e oitocentas mil próprias. Dois milhões e oitocentas mil próprias. O que o senhor atribuiu a esse sucesso tão rápido, tão meteórico? É que eles lançaram algo que muita gente queria falar e não tinha coragem. E não tinha coragem. A irreverência. A alegria. O jeito de se apresentar. As letras. As letras, letras com duplo sentido. Até mesmo o nome Mamonas Assassinas. Não tem nada a ver com a frutinha. Porque você sabe qual é o aumentativo de Mama? Mama. Mamonas. Mama, na verdade. Aí que tá. O senhor me lembrou uma coisa boa. Por que o nome Mamonas Assassinas? Mamonas. Lembrando, Mamas. Mamonas. Ou seios. Seios de mulher. Tanto que na versão da banda, em inglês, é os peitões assassinos. Não é isso? É verdade. As crianças deram risada aqui. Mas é. Elas acharam graça. Mas é isso. Os peitões assassinos. Mamas. Mamonas. Mamonas Assassinas. Eu acho que quem tem um CD, no encarte, já dá pra perceber. No desenho, já dá pra perceber. Os peitões assassinos. Mamonas Assassinas. Acharam graça? As meninas deram risada aqui. Mas vocês aqui são todas novinhas. Vocês não se lembram dos Mamonas. Mas já ouviram Mamonas? Já? Com certeza. Com certeza? Com certeza. Mas quantos anos você tem? Onze. Onze anos. As crianças, até hoje, as crianças sabem quem são os Mamonas Assassinas. E tem... Tô vendo um menino aqui. Faz favor a você. Essa camiseta aqui, ó. O Dinho gostava de usar. Não, só o Dinho. Como é que você chama? André. André. André, quantos anos você tem? Tenho 16 anos. 16 anos. Você era pequenininho quando eles morreram. Nossa, eu não tinha 4 anos de idade. Você não tinha 4, ainda. Ia fazer 4, né? É, ia fazer 4 anos. Ia fazer 4 anos. Mas com 4 anos você já curtia as músicas naquela época? Eu não curtia mesmo. Minha mãe reclamava bastante, mas eu curtia. É. Dançava robô com a Piguet na casa, que nem um louco lá. Saudade deles, André. Muito, cara. Muita saudade. Falando até vontade de chorar. Que isso, rapaz. Vamos lembrar com alegria. Tá aí, o rapaz fica emocionado. Vamos lembrar. Quem mais se lembra deles aqui? Quem mais se lembra deles aqui? Vem cá. Como é que é o seu nome? Fábio, quantos anos você tem, Fábio? Trinta anos. Trinta anos. Bom, você certamente se lembra direitinho. Direitinho. Inclusive, o Dinho, que não vai vir pra conóis aqui na praça aqui, ó. Não cheguei na praça, era campo aqui. Jogava bola no condomínio com nós, no clube, no comunitário do CK. Não saia daqui, o Dinho. E pra Guarulhos. Ô, ô, senhor Francisco, cadê os outros pais aqui? Vamos reunir os pais aqui? Faz favor, senhor Juliano. Senhor Francisco, tá aqui a dona Célia. Vamos juntar os pais aqui? É como eu disse, Geraldo. Vamos relembrar, não da tragédia, mas dos momentos alegres. Meu filho, não. Lá atrás, o Marcos. Marcos, vem cá, Marcos. Vem cá, Marcos. O irmão do Dinho aqui. O irmão do Dinho. É mais velho ou mais novo que ele? Mais novo. Mais novo que ele. Um ano mais novo. Tá bom, Marcos? E aí? Saudades do irmão? Muito saudades. E dos amigos, né? Mas vamos relembrar com alegria. Quando você fala de Guarulhos, é impossível não lembrar dos mamonas assassinos, né, Isabel? É, é o berço dos mamonas, né? E o pessoal daqui, eles sempre respiram mamonas. Essa praça, essa praça imensa. É uma homenagem aos cinco. Uma homenagem justa da cidade? Isso, nós, eles mereceram muito, muito, muito mais do que isso, viu? Entra aí, Marcelo Assunção. Entra aí, vamos embora. Vamos embora. Obrigado, Francisco. Obrigado, pessoal. Mas vamos agora, tá uma roça de Brasília Amarela. Brasília dos mamonas. Oba! Aventura. Sim. Saindo da praça, que a gente tem uma ideia. Ela é enorme, enorme, a praça Mamonas Assassinas. E é uma festa aqui, hein? É uma festa. Ela é enorme, 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 enorme Obrigado.